Fala galera, Martes na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Leste. Bom, Troll, eu tô aqui com umas bombinhas, né, galera? Tem umas bombas, olha aqui. Eu tenho que gastar essas bombas, galera, e tem um vizinho meu aqui também, né? Tá aqui desde o início do servidor, Troll, só que eu não tinha radar dele ainda. É, já faz um tempo até, na verdade, que não tem ninguém ali na base, mas eu tenho que radar esse cara, né, galera? Esse cara que tava me perturbando no início do servidor ali, me matando toda hora. E agora eu vou lá me vingar dele, né, Ben? Só lembrando vocês, galera, que eu já me juntei com o clã que AGB lá da Troll, que é o clã que tava rushando o servidor aqui, tá? Lembrando que eu tava rushando o servidor, mas tava com duzentos e poucas horas ainda, né, galera? Ó o dormiogo aqui, ó, Platinum! Vamos acordar, Platinumovski! Tá na hora de acordar, Ben! Meu Deus do céu, Platinum, às sete horas da noite você ainda dormindo, Platinum, né? Tá na hora de acordar, Ben! Acorda pra vida! É, ele morreu de espina, coitado, meu Deus do céu. Bom, vou colocar meu carro aqui no chão, galera. A base é aqui pertinho, é bem meu vizinho mesmo, troca. Tava até pensando em ir de até e depois colocar meu carro lá, mas a vez eu chego lá, tem alguém já querendo radar ou alguém pra me dar contrair, esse tipo de coisa. Então eu já vou logo de carro, né, galera? A base é aqui pertinho, galera. Você pode ver que é do outro lado da rua aqui praticamente, né? Ai, cara, minha parede dupla. A última vez que eu vi ela não era parede dupla não, galera. Era parede normal. Na verdade era um quadradinho, só ele tava de estilo, né? Eu, se eu não me engano, galera, esse cara que ele... Ele tava falando de que tava do servidor porque não tava achando refinador de titânio. E realmente, galera, nesse servidor aqui ninguém tá conseguindo achar refinador de titânio, troca. É, lembrando, galera, que ele tá mais porcentagem, né, de conseguir refinador agora de titânio você fazendo L ou tanque, tá? É por isso que a gente entra no servidor e a galera tá toda louca fazendo o servidor, fazendo o tanque e o helicóptero também, né? Eu acho que eu falei isso fazendo o tanque e o servidor, né? Fazendo o tanque e o helicóptero, bem. Eu tava vendo uma coisa nessa base aqui, galera. Eu já tinha vindo nela aqui antes pra ver aonde que eu ia radar, né? Bom, a entrada da base tá aqui. Provavelmente tem uma porta aqui e outra aqui. Agora, aqui, galera, é que não tem porta, tá vendo, ó? Meia parede. Como aqui é parede dupla, galera, daria pra você ver, tá? Se tivesse uma porta. E aqui, no caso, ó, pra cá também não tem, ó. Meia parede também. Também não tem porta, galera. Eu não faço ideia de onde que tá a traseira da base, né? O fundo dela, onde poderia tá o gabinete. Eu vou radar aqui mesmo, galera. Aqui dá até uma frestona grande, ó. O cara acho que esqueceu de colocar o roof aqui, né? O roof não, o teto... Parede triangular. Beleza? Abamba! Beleza? Aí eu não vou precisar radar o roof de fora, galera. Com a C4, o raio direto, a parede de steel lá dentro. O problema é que são duas paredes de steel, né? Ele vai dar na mesa. Bom, mas é melhor radar só duas paredes de steel do que duas paredes de steel e um roof. Pronto, aí, ó. Tá vendo? O roof quebrou. E a parede de steel aqui praticamente quebrou também, ó. Então, ó, bomba óleo. Abamba! Beleza? Lembra, galera, que eu tô com muito pouco loot na base. Eu tô fazendo ciclonita, galera, pra gente raidar o hack lá, tá? Vou tentar fazer pelo menos 50 ciclonita. Aí o clã lá também, o KGB, vai fazer mais 50 ou mais não sei quantos também. E aí a gente vai raidar aqueles hacks lá online, tropa. A gente vai... Eles estão com o clã fechado deles, 10 pessoas. Aí vai eu e mais o abóbora também. Abamba! Cuidado com o exploditão. Vê isso pro Deus? Bom, galera, eu tô juntando migalhas aqui, né, bem? Migalhas e migalhas, galera, pra poder raidar essa base. Eu não vou usar a minha ciclonita, né, galera? Porque aquelas ciclonitas são especial, galera. Especial pros hacks. Falando em hack, tropa. Eu só não chamei o hack pra raidar aqueles nojentos lá, aqueles clãs de hack. Foi porque o abóbora não deixou, tropa. Porque senão eu teria pagado um hack pra raidar eles. Na verdade, nem raidar. Só ficava perturbando eles, né? Abando! E eu passei muita raiva com esses hacks no servidor, galera. É muita raiva mesmo. E eu queria muito que eles pagassem a minha moeda, né, galera? Pra eles aprenderem como que é. Pra esses nojentos aprenderem como que é ficar morrendo pra hack, né, galera? Você tá lá full loot e ficar morrendo com esses nojentos que não sabem jogar, né? Porém, galera, foi o que o abóbora me falou. Abando! Tem ninguém no repórter, beleza? Foi o que o abóbora me fez pensar, né, galera? Que se eu fizesse isso, eu realmente estaria sendo como eles, né, galera? Eu estaria reclamando deles, mas estaria fazendo a mesma coisa. Abando! Meu Deus do céu! É, literalmente, olha a bomba, né, galera? E cuidado que explode, né, bem? Platino! Já morreu pra bomba hoje, Platinovski? Bom, e depois que ele me falou isso, né, galera? Eu não tinha nem o que pensar mais, né, bem? E é igual esses hacks CG, né, galera? Que eu tava falando deles. É... Que tão usando textura porque tão cansado de ficar morrendo pra... Pra quem tá usando textura, né, galera? Que esses negócios de data aí. Abando! Eu até reclamei, né? Que eu falando com os Platinovski, falando... Ah, eu cansei de ficar morrendo pra data. Agora eu vou usar data também. Então eu ficar reclamando de hack. Abando! Eu ficar reclamando de hack. E depois pagar alguém pra raidar o hack, galera? Por mais que... Ficaria elas por elas, né, galera? Porque hack sendo raidado por hack. Porém, troca, se eu fizesse isso, eu estaria sendo como eles, né? Estaria reclamando de que eles. No caso, eu estaria sendo hipócrita, né, troca? Ou seja, eu estaria reclamando do cara usando o hack. Só que eu teria pagado um hack pra raidar os caras, né, galera? Então eu daria na mesma, né, bem? Então não é a coisa certa a fazer, né, Platinovski? Ah, bamba! E agradeceu o abóbora também, né, galera? Que me fez pensar isso daí, né? Porque se não, Platinovski, se fosse por mim... Pode ter certeza, galera, que eu tava com tanto nojo. Tô, né, na verdade. Tô com tanto nojo desses caras, desses hack aí, troca. Que por mim eu pagaria um hack pra seguir esses caras. Tudo quanto ativo, se eu for que eles entrassem, troca. Bom, mas enfim, né, galera? Vamos parar de falar de coisa que não presta. Vamos começar a falar de coisa que presta, né, bem? Bom, galera, que acabou meu loot de raidar, troca. Tem só a ciclonita que eu estou lá na base. Não tô afim de usar ciclonita, troca. O que eu vou fazer? Eu tenho umas rockets lá na base. Se eu não me engano, tem três rockets. Daquelas de alta verde, né, galera? E mais duas daquelas de raidar carro, troca. Explodiu os carros, né? Então eu vou pedir pros Platino aqui, galera, do Clank AGB. Pra eles me... Se eles podiam me doar um pouquinho de pó, né? Pra poder fazer uma NC4, né, galera? Ou então a bazuca, né, troca. Que desse pra mim usar pra aquelas rockets que eu tenho lá na base, né? Aí, eu tenho três rockets e mais duas dessas de raidar carro. Deixa eu doar pra ele de novo a cama aqui. Prontinho. Agora eu vou usar essas rockets aqui, né, bem? E vamos ver quanto que vai faltar de bomba, né, galera? Eu tenho o loot de raid, galera. Tá queimando lá na base. Só que é forja pequena, troca. Tem seis forjas pequenas só. E demora demais, galera. Demora demais mesmo. E agora, como eu me juntei com esse clã, galera. Então o que a gente vai fazer? Eu pego o loot deles emprestado e depois eu devolvo, né, bem? É pra ter que devolver, né, galera? Porque a gente tá jogando tudo junto. Então a minha base é deles. A base deles é minha. Vai dar na mesma, né? Eu tenho que raidar esses caras aqui, galera. Esse jarvan. Porque não dá pra saber, né, se é do cara realmente do início do servidor ou se é o cara ruchador, né? Outro tipo de ruchador. Outro clã, né? Ah, bando! Não, faltou uma ainda. Eu quero quebrar tanto a fundação quanto a parede, galera. Nossa, tanto de espinha aqui, meu Deus do céu. Galera, isso aqui, tropa, não adianta, galera, ó. Contra a Haki, galera, esse tipo de espinha aqui não adianta nada, galera. Por quê? Porque o Haki, galera, quando ele fica invisível, ele fica debaixo da terra, certo? Porém, se tiver a fundação, ele não vai ficar invisível debaixo da terra. Ele vai ficar invisível dentro da fundação. Então, se você fizer a fundação alta, galera, não adianta você colocar a spin. Por quê? Porque o Haki vai ficar entre... É, no meio da fundação ali, ó. Pra funcionar o spin dentro da fundação, galera, você tem que colocar a fundação baixa, tá? Só cobrindo o spin, não é? Deixa eu arrumar esse aqui, galera, rapidinho. Vai faltar bom pra caramba, hein, galera. Nossa Senhora. Ó, eu já buguei a mira ali, galera, ele vai abrir e tá pro lado da esquerda ali, ó. Acabou, só que acabou. É, então, galera, você coloca... Pra colocar a spin, pra o Haki não ficar entrando dentro da sua base, para o chão, você coloca o espinho e coloca a fundação em cima do espinho, um pouquinho só pra cima, galera, pra você não ficar morrendo no espinho, tá? Só isso, galera. Se você colocar muito baixo, você vai ficar morrendo pro espinho, tá? E se você colocar muito alto, o Haki vai passar por dentro da fundação, galera, e aí você não vai matar o Haki, beleza? E aí, quando o Haki ficar invisível, galera, que entrar pra debarar a fundação, ele vai morrer no spin, beleza? E daí, galera, você sempre vai fazer o seguinte, você vai colocar na porta da sua base, na porta principal, você vai... Ih, ó, você colocaram aqui, galera, pra dar pra ter rápido, ó. Meu Deus do céu. E eu tinha dado liberação com luxo aqui no aberto, galera. Eu tô com a minha ciclonita aqui, galera, só que eu não vou... Acho que eu não vou usar ela, não, tropa. Eu tenho 15 já lá na base, 17, na verdade, né? Agora tem 15, na verdade, porque tem duas aqui comigo. Ah, libera, 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 libera dano. Oxi! Pô, ele tomou tiro, mas não tomou dano. Acho que é porque ele pulou bem na hora, né, galera? Ah, libera, libera, tomou 35, 38, morreu com a bosta. Entra no carro, Platina, pelo amor de Deus. Não posso morrer aqui, Platina! Lembrando de Platinosa, pra você que não é inscrito no canal, já se segue e deixa o like dela. Eu tomou 37, tomou 67, morreu com a bosta. Socorro, meu Deus do céu! Filha da mãe, o cara usou o reviver, galera. Vamos voltando aqui, galera. Vamos ver se eu consigo matar esse cara. Aqui, aqui, ó! Ah, o cara até que foi de boa, não quebrou meu carro. Olha, eu vim de lança, né, bem? Tinha trazido a M4 também, só que eu deixei... Eu pensei que tinha que ter colocado no cofre, eu deixei ela aqui na... No quadradinho, eu peguei deliberação pra poder nascer logo aqui. Aí a M4 ficou lá no chão, depois eu tenho que pegar ela, ó. Ela tá lá atrás, ó. Caramba, esse cara andou rápido, viu? Olha, patinha, surpresa! Tome! Tome! Oxi! Tome! Morre, infeliz! Meu, lascou! Agora o cara não morre, galera. Ou é eu que tô... O jogo congelou, será? Toma, morreu. Aí, agora morreu. Ó, amigo. Ó, troço, será que o jogo congelou e eu não vi, sei lá? Pronto, morreu, mas eu quero o que tava com as minhas armas. Cadê? Meio, olha o tanto de coisa aqui, galera. Nossa senhora! Pra que eu não se tava indo com isso? Nossa, os caras, ó. Os caras vêm dar a counter-height cheio de luxo na mochila, tropa. Se o cara não tivesse o reviver ali, ó. Ele não teria me matado. Aí, o bobão teria perdido todo o luxo deles. Ame desce com a mochila, já colocava o acompanhador. Se desce a copa. Não, pelo menos a motoca já perde. Ô, 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 ô. Poxa, de onde foi que eu tomei? É o outro cara, mas onde que esse inimigo tava? Ah, ali na rampa, meu Deus do céu. Bom, voltei aqui agora, galera. Os caras já não estavam mais aqui. Eu já voltei com as outras C4 que faltavam também, galera. Vamos terminar logo esse raid aqui, né, Ben? Que tá difícil, Platinowski. Mas já marquei o nome dos caras também, galera. Depois vou raidar eles. Ah, vamos! Faltou um ainda. Agora faltou uma bomba óleo, eu acho, né? Faltou um pouquinho mais. Ah, vamos! Ele se quebrou, só o baldinho. Um cadeado, meu Deus do céu. Que é o loot de raid, loot de raid, bem. Cadê o loot de raid? Opa, pistolinha pra chamar drop. Apesar que agora, galera, no servidor, não sei se vocês já perceberam, drop. Tem um negócio que você compra 20k de sufuru, galera. 100 de cupom, 119 de cupom, você consegue comprar 20k de sufuru, drop. É um absurdo, galera. É uma coisa... Sinceramente, não sei mais nem o que falar, galera. Eu mesmo fui um, né? Que comprei 40k de sufuru ali, drop. 60, na verdade, né? Que eu comprei o primeiro, só pra ver se realmente era verdade, né, galera. Pra mim, eu pensei que vinha um drop, alguma coisa assim, né, galera. E não é um drop, galera. Você vai e aperta ali, na hora já cai 60k... 20k de sufuru dentro da sua mochila, drop. Na hora. Lembra que é sufuru pra queimar, né? É, eu fui lá na base pra levar uma carregada de loot já, drop. Acabei deixando os baú aqui abertos, mas eu não dei muita moral, não. Então, galera, você compra 20k de sufuru. E aí eu peguei e comprei 40, galera. Porque eu comprei os 20k. Aí eu pensei, mas eu acho que dá pra comprar só uma vez por dia, né? É igual aqueles airdrop, cartão roxo, né, galera. Você compra só uma vez por dia. E aí, galera, eu peguei e aperta. Vou comprar de novo, só pra ter certeza. E adivinha? Comprei mais 40k de sufuru, galera. Mais 20k de sufuru, né? Já fiquei com 40. E aí, pra andar bobeira, comprei mais 20, né, Ben? Comprei 60k de sufuru, galera. Pra queimar muito coisa de segundos, drop. Segundos. Gastei 300 cupons, mas é 60k de sufuru, galera. E é servidor padrão, né? Esses gringos mesmo, por exemplo, drop. BR nem tanto, mais gringo, galera. Pra eles, 100 de cupons é a mesma coisa que fosse de graça, drop. De graça. Não, aqui dá um lootzinho de Rádio Platinovski. Ou sei, né, galera. O Last realmente virou um jogo 100% part-win, né, galera. Não tem mais nada que você faça aqui no jogo. Que você não tenha que gastar alguma coisa, né? Tudo desse jogo aqui, galera. Virou tudo pago. Tudo, tudo, tudo. Eu me encabulo, galera. Como que esse jogo ainda não ficou pago pra você baixar aí na Play Store? E falar a verdade pra vocês, viu, galera. Não vai demorar muito pra esse jogo desconectar todo mundo. Dar alguma atualização pra todo mundo aí. Que você tenha que baixar de novo o jogo. E na hora de baixar vai pedir pra você pagar alguma coisa, galera. Pode ter certeza disso aí, drop. Não vai demorar muito. Porque não tem loja, galera. Eles tão fazendo tudo quanto é tipo de coisa. O Gabriel tá ali, ó. Tão fazendo tudo quanto é tipo de coisa, galera. Pra resgatar o máximo de dinheiro possível. E na hora que não tiver mais o que fazer. Pode ter certeza que vão fazer isso daí, drop. Vai ser pago pra poder baixar esse jogo. Mas até lá já... Ah, bamba! Até lá também, graças a Deus, já deve ter chegado o Project Eve aí, né, galera. Não tô falando em Project Eve, não. Ah, bamba! Eu quero jogar essa semana agora, galera. Eu quero jogar um pouco aí de Oxide to Survive, né, galera. Tem muito tempo já que eu não jogo aquele jogo. Na verdade, eu queria fazer uma live daquele jogo lá, né. E assim, ó. Bom, pelo menos ferro tem bastante aqui na mochila, né, galera. Quer dizer, no gabinete. Pronto. Vou fechar aqui rapidinho, galera. Vou ir pra essa base logo. Atrás da porta ali tem uma... Tipo um armário, galera. Vamos ver se tem roupa de estilo, alguma coisa assim, né. Pior que roupa de estilo já tem tudo. Não, aqui não tem nada. Ah, é. O cara quitou no início mesmo, drop. Aí, ó. Roupa de osso ainda. Pior que pra quitada do início, galera, tinha bastante loot, né. Pior que o ruxador também anda com roupa de osso, né, galera. Pra não perder loot. Que esse ruxador, geralmente, os caras focaram mais em PvP, né. E os caras com roupa de osso e SMG, ele consegue pegar uma M4. Com full steel e tudo. E sempre ando em 2, 3, né, galera. Aí pega um cara solo lá fazendo cartão, esse tipo de coisa. Aí os 3 atirando junto no cara já era. Aí já saiu um full steel, já vai lá, prende a roupa e acabou. Ah, vou pegar essas munição aqui também, galera. Vou colocar em volta da base lá. Só o I-PAS daqui agora, galera. Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido, né, galera, esse negócio do spin aí contra a hack, tá, galera? Se você colocar a fundação alto assim, ó, não adianta colocar o spin embaixo não, tá? E como eu tava falando, galera, você sempre coloca na porta principal da sua base, sempre coloca um rastrador sempre ligado, galera, sempre. Por quê? Porque quando... Ô, caramba. Se o bloco ficar invisível, galera, pra poder entrar dentro da sua base, ele vai morrer no spin. E se ele ficar vizinho pra passar por cima da fundação, ele morre com o rastrador, tá bom? Então é isso, o vídeo vai ficar por aqui, se inscreve no canal, valeu.